Mas este problema está sendo resolvido por apoiadores do movimento. Em Dourados, por exemplo, uma caminhonete lotada de produtos alimentícios e água chegou hoje pela manhã ao bloqueio montado no chamado Trevo da Bandeira, onde pelo menos 200 caminhoneiros estão parados. Além de pão, os apoiadores entregaram principalmente frutas, como laranjas, maçãs e bananas, tudo para garantir que os bloqueios continuem por tempo indeterminado. Mas como os caminhoneiros estão sem ter o que fazer, os apoiadores não se esqueceram da tradicional erva de tereré para que os caminhoneiros se mantenham minimamente ocupados. A ajuda veio de todos os lados. O comércio todo apoiando a gente, tem mais agricultores que vieram aqui no CEDE, trouxeram dinheiro, trouxeram alimentos para nós. Então é o seguinte, não é só a briga dos caminhoneiros, não é uma luta só de caminhoneiros, e sim o Brasil inteiro depende de nossa, da nossa classe de caminhoneiros. E o preço dos combustíveis está tão insuportável que até motoboys estão aderindo ao movimento. E até motoristas de caminhões de pequeno porte estão sendo barrados na região urbana de Dourados. Este aqui simplesmente não aceitou ser barrado e jogou o veículo sobre os manifestantes. Mais adiante, parou e nem depois de muito bate-boca aceitou aderir ao movimento. Eu não sou motorista de caminhão, sou do comércio de Dourados, nós abraçamos a causa e estão vindo para cá e ajudando os motoristas que estão lutando pelo Brasil. Então se o senhor é um brasileiro, o senhor para o caminhão e vem apoiando. Em outra rodovia, na BR-267, próximo a Maracajú, a solidariedade dos comerciantes veio com mais sabor. Dezenas de quilos de carne estão sendo assados todos os dias no meio da rodovia, para deixar claro que os caminhoneiros não estão sozinhos nesta onda de protestos que literalmente parou o país.